Eu farmei 150 estrelas dos passes de batalha do Arsenal e agora tá na hora de gastar tudo isso aqui e fazer uma abertura em busca dela. A skin mais desejada do Arsenal, sem dúvidas. A skin que todo mundo tá tentando pegar e eu não quero ficar de fora, eu quero ter uma também. Uma M4 1S Fade, a chance dela dropar é de uma em 750. Mas eu quero ter uma M4 1S Fade, várias pessoas já me ofereceram lá no meu Insta, perguntando se eu queria comprar. Daqui a pouco elas começam a liberar pra trade das pessoas que pegaram ali nos primeiros dias do Arsenal. E eu segurei essas estrelas durante esses dias porque eu queria fazer uma abertura com todas de uma vez. Então, se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar um like pra fortalecer esse vídeo, pro YouTube compartilhar e pra eu fazer mais vezes isso daqui. Porque, olha, eu tive que ficar farmando horas e horas e horas. Da próxima vez eu vou juntar 200 estrelas e vou gastar em outros itens aqui do Arsenal, tá? Provavelmente também chaveiros e alguns stickers. A caixa, eu já decidi comigo, quando começar a aparecer ali no mercado da Steam, eu vou comprar algumas e fazer um vídeo de abertura dessa caixa. Não quero gastar mais estrelas nela porque daqui a pouco eu posso comprar ela por dinheiro. E essas estrelas aqui, no momento, são mais valiosas do que dinheiro porque não dá pra você comprar elas. Você tem que comprar o passe e depois gastar o seu tempo, né? Gastar as suas horas jogando. Nossa, joguei muito casual, muito mata-mata. E também bastante Premiere e competitivo normal nesses últimos dias. Bom, eu quero depois, talvez, tentar conseguir essa AK e talvez tentar pegar essa AWP também. Essa AWP mais do que AK. Começou a crescer um pouquinho o gosto por ela. Tô achando ela divertida agora. Mas, de qualquer forma, vamos começar, galera. Evento maravilhoso, quero abrir depois as outras coisas, quero, possivelmente, pegar depois um chaveiro. Mas, eu me comprometi a juntar todos os pontos possíveis aqui. E agora é a hora do tudo ou nada. Ou vem M4S Fade, ou vou surtar. Vamos lá, pessoal. Hora de começar a abertura. A gente vai abrir 30 e poucas vezes, 150 créditos. Não é possível que eu não vou conseguir. É um investimento baixo até 450 reais, né? Seriam 200 estrelas. Então, se 450 reais se tornarem esse M4S Fade, provavelmente vai valer o quê? Alguns milhares de reais? Cara, justo demais. Vamos lá. Primeira, me desejem sorte. E bora, vamos começar. Beleza, 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 beleza. Calma, calma, calma. A maioria vai ser azul, né? Então, eu vou direto ao ponto aqui, abrindo essas estrelas. Cara, suadas, cara. Suadas. É mais difícil, vou ser sincero, mais difícil pegar essas estrelas jogando do que comprando. Porque o tempo ali de você ficar jogando, jogando, jogando CS... Meu Deus do céu, acho que eu fiquei umas 10 horas seguidas jogando CS ontem. Bora, bora. Opa, uma casinha. Até agora, não chego nem a pegar uma skin que não é azul. Mas tudo bem, bora. Vou abrir todas aqui. É isso que eu me comprometi a fazer. E eu nem quero saber das outras coleções, das outras skins. Amanhã, eu vou abrir stickers e eu vou abrir chaveiros. Hoje, eu quero M4S Fade jogar com ela. A minha recompensa, velho. Caraca, eu tô achando que talvez eu não vou pegar nenhum item raro, mano. Mas, papo reto, muita gente já dropou. E a galera que dropa, abre ali uma, duas e vem. Acho que quem pega pra abrir um monte de uma vez, é quem mais tem azar, velho. Putz. Vamos pensar uma que podia vir, ó. Essa galeuzinha. Essa galeuzinha podia vir. Eu jogaria com ela. A galeuzinha, a glockzinha e a M4. E a MP9. No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu acho que já deve ter perto de umas mil M4S Fade dropadas. Pegamos a glock, cara. Pegamos a glock, cara. Meu Deus do céu, velho. Ai, ai, ai. Agora será que vem o M4S Fade? Que float, minimal wear. Beleza. Cara, essa skin eu vou jogar com ela. Dá pra aplicar uns coilográficos aqui, inclusive. Eu já tava até pensando nisso antes. Quer ver? Ó, eu acho que vai ser bem o meta, possivelmente, tá? Fazer esse craft aqui nessa glock. Muita gente vai fazer, cara. Tenho certeza. Tipo, completar essa fileira inteira aqui, né, ó. De coilográfico. Vai ficar louca. Eu não vou fazer isso, não, acho. Se ela fosse Infectorio New, talvez. Bora. Vamos dropar uma M4S Fade, cara. E aí, a minha vida tá completa. Posso passar pra próxima coleção. Pros próximos cinco passos de batalha que eu vou varar a madrugada completando. Vamos que vamos, meu Deus do céu, velho. Já foi... Ou, as estrelas gastam muito rápido. Já foram 100 estrelas, galera. 100 estrelas que eu já gastei. Deixa o like nesse vídeo se você ainda não deixou. Talvez eu devia ter juntado 200. Puts, grila. Vai 50 estrelas. Bora. Nas últimas 50 que vai vir M4S Fade. Eu acredito. Caraca, só peguei uma skin boa até agora, mano. Não é possível, velho. Eu tô começando a achar que não vai vir nada, galera. Será que eu devo abrir alguma outra coisa? Ah, não aguento mais ver essa K, mano. 30 estrelas. Não, 26 estrelas. Meu Deus. As estrelas derreteram, cara. Não é possível, velho. Não é possível. Vamos lá. Últimas vezes. E aí voltar a farmar, cara. Penúltima. E agora a última, galera. Nossa, cara. Pegamos a Glock. Pegamos a Glock. Quase, velho. Quase. Com certeza ficou no quase M4S Fade. Eu não sei se eu volto pra ela ou se eu simplesmente compro de alguém que tá me oferecendo e pronto. Agora, com esses dois creches aí que sobraram, nem tenho muitas escolhas do que fazer. Vamos ver ali mais um sticker. Olha lá. Raiozinho Bolts. E esse daqui. Bom, galera. Que azar, velho. Que azar, velho. Nossa, que azar, cara. A única coisa decente que me veio de 150 estrelas foi essa Glock. E ela nem veio Factory New, cara. Oh, eu tenho muito azar com esses negócios da Valve. Sempre. Mas eu vou voltar. Eu vou voltar mais forte. Eu vou voltar com 200 estrelas. E aí, a gente vai perseguir com 100 estrelas a M4S Fade. E as outras 100 estrelas eu vou gastar pra tentar pegar essa AWP. A gente se vê na próxima. Tamo junto. E me venda as suas M4S Fades lá no Instagram. Que eu compro. Falou.